Tristeza e muita saudade. É o que sentiu Roberto Bolanhos com a morte repentina de seu irmão mais novo Horácio, conhecido por dar vida ao icônico Godinez no seriado Chaves. Godinez! Não fui eu, não fui eu! A trágica notícia do falecimento do ator pegou todos os integrantes do elenco de surpresa. Mas como tudo isso aconteceu? Quem era realmente o ator que deu vida a Godinez? Tudo isso você descobre agora no canal ReiTube. Deixe seu like, inscreva-se e clique no sininho para receber com exclusividade os vídeos aqui do canal. O trágico fim de Godinez, o irmão dos Chaves. Horácio Gomes Bolanhos nasceu no dia 28 de julho de 1930 na Cidade do México. Filho do pintor e ilustrador Francisco Gomes Linares e da secretária bilingue Elza Bolanhos Cacho, Horácio era o irmão mais novo dos seus outros dois irmãos. Entre eles, Roberto Gomes Bolanhos, o Chaves. Desde criança, Horácio manteve uma relação muito próxima com o Chespirito, que era apenas um ano e meio mais velho que ele. Além de ser irmãos, eram verdadeiros amigos, cúmplices e companheiros de aventuras e travessuras. A união dos irmãos ficou ainda mais forte quando se uniram a mais pessoas e formaram um grupo de amigos, chamado de Aracuanes, que fortaleceu ainda mais esse laço de amizade e companheirismo entre os irmãos. Alguns até dizem que a vivência com esse grupo de amigos inspiraram Roberto Bolanhos, o nosso Chespirito, a criar os personagens icônicos da Vila dos Chaves. Horácio era ator, produtor e roteirista, mas apesar de ser um homem talentoso, sempre preferiu viver e trabalhar atrás das câmeras. Mas o seu maior sonho era ser um jogador de futebol, assim como seu irmão Roberto Bolanhos, que se destacou por um tempo como jogador de futebol e boxeador. Dá pra acreditar? Mas o destino tinha outros planos para Horácio, que acabou trabalhando por muito tempo em uma importante empresa multinacional, como executivo de marketing. Toda a experiência que Horácio ganhou no mundo dos negócios, o capacitou para ajudar o seu irmão Roberto Bolanhos, com as negociações, contratos e contratações do elenco dos Chaves, para campanhas publicitárias e até mesmo turnês. O empenho de Horácio foi tão eficaz que levou o grupo para mais de 70 cidades pelo México. E era ele quem organizava e cuidava de todas as particularidades dos atores, como alimentação, hospedagem e exigências de cada um nas viagens. E assim se tornou uma peça vital para o grupo. O mais curioso é que nós o conhecemos pelo seu personagem Godineus, um menino que usava roupa amarela com suspensório e boné verde, e que estava sempre distraído no fundo da sala com medo de ser chamado pelo professor Girafales Para responder alguma questão, impossível de responder. Diga-me apenas quantos são dois mais dois? Não pode me dar uma pista? Apesar de suas raras aparições como ator, Horácio chegou a atuar em outras produções do seu irmão Chespirito, como os filmes El Chamfli, em que era um policial, El Chamfli 2, onde era um gangster, e outras participações e projetos de Chespirito. Em uma de suas entrevistas, Roberto Bolanhos revelou que seu irmão Horácio era muito talentoso e que insistia muito para que ele atuasse, pois tinha um grande potencial artístico, mas que preferiu ficar mesmo por trás das câmeras. Horácio Gomes Bolanhos foi um verdadeiro cérebro nas sombras, escreveu vários episódios das séries do seu irmão, também produziu os conteúdos e até mesmo chegou a dirigir alguns episódios e ainda cuidava dos negócios, que cada vez mais alcançavam cifras milionárias. Logo quando acabou o seriado Chaves nos anos 80, Horácio seguiu sua carreira como roteirista e produtor de TV, e em 1994 se juntou com seu sobrinho Roberto Gomes Fernandes, o filho do Chespirito, para administrar os negócios envolvendo toda a criação de Roberto Bolanhos. Mas isso não iria durar muito tempo. No final do ano de 1999, aos 69 anos de idade, Horácio tinha que se apoiar em uma bengala, devido a uma fratura que havia sofrido no fêmur. Mas mesmo com a saúde debilitada, reuniu forças para planejar, juntamente com seu sobrinho, uma grande festa em homenagem ao seu irmão Chespirito, que estava agendada para acontecer no mês de abril do ano 2000, mas infelizmente não pôde participar da grande festa, pois faleceu em 21 de novembro de 1999, vítima de um infarto. O corpo do ator foi cremado e suas cinzas repousam em uma igreja no México. A grande festa em homenagem ao Chespirito aconteceu no ano seguinte como queria Horácio. Amigos do elenco como Edgar Vivar, o Seu Barriga e Maria Antunieta de Las Nivelles subiram no palco e recordaram dos amigos da vizinhança que se foram, deixando nosso querido Roberto Bolaños muito emocionado. Muito especialmente ao Horácio Gomes Bolaños, que também fez desta vizindade e da escuelita no papel de Govínez algo muito especial e foi um traíso amigo. Não importa em que lugar se encontrem agora e não importa em que lugar estemos nós, porque aqui adentro sempre estaremos juntos e seu público jamais nos vai esquecer. Até sempre. Obrigada. É, realmente o nosso querido ator Horácio Gomes Bolaños não está mais entre nós, mas temos a certeza que o eterno Godínez estará vivo para sempre em nossas lembranças das historinhas bem gostosas de se ver. Pergunto as ciências naturais, Godínez. Por que eu, professor? Por que quero que você me responda ao que eu vou perguntar? Mas eu não fiz nada. Mas ninguém está dizendo que fez algo de errado. Por que pergunta? Por que... Olha, senta aí. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e deixar o seu like. Mas, responda aqui embaixo. Você sabia que o Godínez era o irmão do Chaves? Conta pra gente e fique ligadinho, porque em breve o Rei te conta mais. Até o próximo vídeo.